Ele faturou R$ 1.174,00 em apenas 6 dias trabalhando como afiliado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, dá um like e se inscreva em nosso canal aqui do YouTube. Gente, hoje eu tô aqui com um cara gente fina demais, bati um papo com ele antes no WhatsApp. Ele é um cara muito humilde e já vive do marketing digital. Ele só faz isso hoje, que é o Diogo Mitsuda. É isso, Diogo? Isso, Mitsuda. E aí, Diogo, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo certo. Legal, Diogo, fala pro pessoal aí de onde você é. Eu sou de Maringá, Paraná. É uma região metropolitana aqui do Paraná. É uma região, até mesmo, não sei se já ouviram falar, é uma cidade que foi considerada a melhor do Brasil também. Então é uma cidade muito boa aqui. Que legal, cara. Muito bom, Diogo. Puxa vida. E, Diogo, como é que funciona, cara? Como é que você começou com esse negócio de marketing digital, velho? Fala pra gente aí. Cara, eu tava, na verdade, eu tava trabalhando, né? Eu era empregado antes. E só que assim, você sabe o que é a vida de empregado, né? Trabalha muito, rala muito. E assim, às vezes não sobra nem tempo pra você, né? E fica aquela coisa assim, né? Você pensa em qualidade de vida, né? Eu comecei já a pensar em qualidade de vida. E aí eu procurei alguma coisa na internet. E na internet eu achei uma coisa interessante de estar trabalhando e ao mesmo tempo estar faturando. Eu falei, poxa, cara, deixa eu ver como é esse negócio aí de vender. Alguns falavam até brincando, vender dormindo, né? E aconteceu isso mesmo, assim, sabe? Hoje eu sei que é realidade mesmo. E aí eu fui procurar mais sobre isso. E achei o marketing digital pra começar a trabalhar dessa forma. E aí eu comecei a estudar mais, né? Sobre isso. Bacana. E quanto tempo faz que você tá nessa área já, Diogo? Faz um ano e pouquinho. Um ano e dois meses, mais ou menos. E desses um ano e pouco, quanto que você começou a viver exclusivamente do marketing de afiliados? Viver exclusivamente já faz um mês e pouquinho, dois meses mais ou menos. Que no qual eu comecei, assim, eu comecei a trabalhar em cima da estrutura durante... Fazer os estudos, depois criar a minha estrutura. E recentemente, na verdade, eu pedi demissão do meu emprego, né? Aí eu agora comecei a viver exclusivamente do marketing digital. E também, muita gente pensa, ah, ele pediu demissão porque ganhava mal e tal, né? Mas na verdade, não. Na verdade, eu ganhava bem. Eu ia receber também uma promoção como supervisor de equipe. E muitos sabem que eu também sou formado e também em Direito, né? Eu sou bacharel em Direito e eu ia me tornar o advogado da empresa. E dessa forma, assim, eu ia ganhar muito mais, né? Então, aí eu falei, não, eu foquei na qualidade de vida pra mim. Então, eu abri mão de toda uma carreira pra poder começar a trabalhar com marketing digital. E hoje eu sinto realmente, assim, aquela verdadeira liberdade, assim, né? Que você vive com marketing digital. Que bacana! Diogo, outra pergunta, cara. Eu queria saber o seguinte. Quando que, depois que você começou a pesquisar sobre marketing digital e tal, quando que você começou a ter resultados expressivos, assim? Desde quando você começou a pesquisar até quando que você começou a ter resultados expressivos? Tá. Quando eu comecei, assim, todo mundo sabe que quando começa é bem difícil, né? Você tem que fazer o curso, o treinamento, a estudar, né? E eu mesmo tinha um pensamento de, pô, se eu quisesse saber pra começar certinho, eu vou fazer um treinamento, né? E aí eu comecei a estudar, comprei um treinamento, comecei a estudar certinho. E aí, resultados definitivos mesmo, foi lá pelo novembro, dezembro, mais ou menos, que eu comecei a ver que eu tava estabilizando nos ganhos. Porque daí, na verdade, foi uma crescente, né? Eu fui crescendo, ganhando mais, eu fui trabalhando, eu fui crescendo mais os ganhos. Eu falei assim, ó, quando chegar em X momento, assim, de eu tiver faturando por mês, eu vou pedir demissão pra poder começar a me dedicar exclusivamente. Aí foi em novembro e dezembro, mais ou menos, desse final de ano aí, que eu comecei a mesmo a dar exclusividade pro marketing digital. Aí, isso que eu ia perguntar, você já adiantou, que legal, Diogo. Porque, assim, eu sempre falo pra minha audiência que quando a pessoa, ela quer sair do emprego pra trabalhar somente com o marketing digital, ela tem que ter ganhos recorrentes, né? Às vezes a pessoa ganha bem no mês, mas no outro mês pode não ganhar. Então, ela não pode ir abandonando o emprego. Eu sempre falo que a gente tem que ser pé no chão. E você foi pé no chão, né? Foi muito legal o que você fez. Você ficou um tempo ganhando aí, menos, tal, no marketing digital. Começou a juntar a renda do seu trabalho com a renda do marketing digital, que é uma ótima, né? Fala a verdade, Diogo. Juntar as rendas. Sim, com certeza. Eu sempre falo nos meus vídeos também, pro pessoal, que, assim, não pegue... Ah, eu já ganhei X valor no mês e eu já vou pedir demissão, sair do emprego. Eu falo assim, não, galera, não peça demissão. Se você pedir também, vai ser por conta própria também, né? Mas eu aconselho que, quando você fizer, faz de uma forma igual o pé no chão mesmo. Começar a ter ganhos recorrentes durante o mês. Quando você vê que está estabilizado, aí você pensa em pedir. Mas, então, é mais ou menos assim mesmo, que é igual você está falando, que o pessoal tem que estar bem com o pé no chão mesmo, né? Isso, e eu percebi que o teu caminho no marketing digital foi o caminho orgânico, foi o tráfego gratuito, aquele tráfego que não precisa pagar. Por que você escolheu esse tráfego, Diogo, e não quis partir para o tráfego pago? Porque, assim, só complementando a minha pergunta, hoje em dia, as pessoas, quando elas querem resultado de imediato, assim, a maioria vai para o tráfego pago, né? Porque o tráfego pago, às vezes, você consegue ter resultado em dois dias, três dias que você aplicou o curso, já começa a ter resultado. Mas você não, você partiu para o tráfego orgânico. O que te levou a partir para o tráfego orgânico? Trabalhar com o YouTube? E aí, você fala aí mais com o que você está trabalhando também. Sim, exatamente. Quando eu foquei na parte do trabalho com tráfego orgânico, pelo fato também, acho que a maioria das pessoas, que quando começa, é porque não tem dinheiro para poder estar investindo de primeira. Eu mesmo era empregado, eu não tinha dinheiro para poder investir no tráfego pago, né? Então, eu comecei, poxa, então uma saída é o tráfego orgânico. Aí, eu procurei pesquisar, né? E eu sei que muitas pessoas gostam muito de ver vídeos, né? Muito mais do que ler, essas coisas. O meu foco foi mais em vídeos, né? YouTube. Então, eu comecei a buscar mais o tráfego orgânico. O tráfego pago, eu sei um pouquinho, mas não é o meu foco do meu negócio. E o tráfego orgânico também, ele tem a capacidade de ir assim. Tem aquela diferença, né? O tráfego pago, o anúncio é praticamente jogado na cara da pessoa, né? O tráfego orgânico, a pessoa vai no Google e ela mesmo procura o produto. Então, assim, ou seja, ela quer aquilo lá muito. Então, se ela achou aquele produto, quer dizer que ela quer muito. Então, provavelmente, a chance de comprar é muito maior. Então, assim, também tem criando aquela estrutura toda, né? Para poder estar crescendo, dando, fazer uma escala do negócio, né? Na verdade. Que legal! E o que você tem hoje, assim, de estrutura? É só o canal do YouTube que você trabalha? Você trabalha com o Facebook, com o blog, com o mini site? O que você faz? Sim, sim. Eu trabalho com o YouTube. E o meu foco, na verdade, é o YouTube. Mas eu também tenho a questão também que o YouTube é monetizado também. Esses dias até mesmo eu recebi o dinheiro lá do Google, lá também. Que é um ganha mais referente aos meus vídeos. Tem também o meu blog, que eu tenho a estrutura de blog. Tem o meu autoresponder também, que é o e-mail marketing, que eu encaminho os broadcasts, né? Encaminho também os outros e-mails, que é muito interessante também. Assim, muitas pessoas podem não ter toda essa estrutura, porque requer dinheiro também para poder estar investindo, né? Então, eu sempre falo para vocês também, quem quiser também já ter a dica aqui no vídeo também, né? Para começar com o YouTube, né? Eu mesmo comecei do zero, eu não sabia de nada. Nada, nada, nada de marketing digital, nada. Eu comecei do zero mesmo. E eu falei, cara, onde eu posso começar de uma forma gratuita? Daí eu pensei e falei, ó, YouTube. Eu vou começar com o YouTube. Então, tenho toda a estrutura, sim, realmente, que o curso fala, né? Que você tem que montar, tudo mais. Só que eu também comecei do zero e eu comecei com o YouTube. Então, é uma forma muito boa. Que legal, muito legal, Dio. Tá vendo? Essa que é bacana, gente. Essas entrevistas, você que está assistindo agora com a gente aqui, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Independente de você estar assistindo essa entrevista no meu canal, como do Diogo, se inscreva aí, tá? E deixa um like para a gente. Você vai vendo que todo mundo começa do zero. Eu comecei do zero, o Diogo começou do zero. Ele achou o caminho dele, você pode achar o seu. Às vezes, você não tem essa... Você não gosta de fazer vídeos, né? Às vezes, você pode começar pelo Facebook também, né? Ó, quer ver que bacana? O Diogo, eu estava conversando com ele fora também. Ele falou que ele também fez o curso afiliado orgânico do Leonardo David. Ele começou lá e tal. Meu, é um curso que dá muito resultado e resultado imediato, né? Então, olha só que legal. Dá para você começar de graça, fazendo anúncios de graça no Facebook da forma correta, né? E não gasta nada. Você só vai investir no treinamento, que conhecimento... Se você não investir em conhecimento, você não sai do lugar. Eu sempre falo isso, né, Diogo? Exatamente, Wesley. Até mesmo, aproveitando também, falando sobre essa parte de conhecimento, muita gente vem falar comigo no WhatsApp, né? Eu deixo o meu número disponível lá para o pessoal lá no meu canal no YouTube. E eles vêm conversando, assim, ah, Diogo, eu queria saber e tal. Alguns falam que querem realmente, assim, ah, qual curso que eu posso fazer? Eles pedem uma dica minha. Aí eu falo do Leonardo David, né? Se você quer ter resultados legais e tal. E uma grande maioria, digamos assim, eu vejo que esse é um grande erro, assim, do brasileiro, assim, que quer uma coisa muito rápida, né? Uma coisa, assim, fórmula mágica. Isso não existe, na verdade, né? Na verdade, existe muito trabalho duro que você tem que trabalhar mesmo para ter resultados. E, assim, você busca com isso como treinamento, né? O treinamento é essencial para quem quer ter sucesso no marketing digital, né? Então, eu falo assim, ó, então você tem que fazer treinamento. Muitos falam assim, ah, não quero fazer e tal, né? Alguns não têm condições, eu entendo. Só que muitos ainda relutam muito com esse negócio de conhecimento, treinamento. Que, na verdade, pessoal, vocês têm que fazer, sim, treinamento. Porque se você quer se tornar um profissional, igual, por exemplo, você me dou esse exemplo, Wesley. Eu falo o seguinte, falo, ó, pessoal, você para ser um advogado, você tem que fazer uma graduação em Direito. Quem quer ser também um médico, tem que fazer uma graduação em Medicina, certo? E também no marketing digital não é diferente. Você tem que fazer também um treinamento, um curso, para você se tornar um profissional da área. Então, eu falo sempre isso para o pessoal. E muito pessoal fala assim, nossa, é verdade, Diogo. Realmente é assim mesmo. Exatamente. Eu falo a mesma coisa que você. É impossível as pessoas chegarem no lugar onde elas estão, que nem você, que nem eu, que nem vários empreendedores que têm sucesso. Pode ter certeza. 99% adquiriram o curso e começaram a estudar. Tem lá o seu 0,1% que é autodidata, né? Que realmente... Raridade. É raridade. Porque a maioria, eu mesmo, tive que ter um passo a passo. Até hoje, eu tenho um pouco de dificuldade, para você ter uma ideia, Diogo, na parte técnica da coisa. O negócio de blog. Toda vez que eu vou montar um blog, por exemplo, novo, um mini site, eu tenho que ir lá nas aulas lá e ver como é que faz para instalar o domínio. Porque é sério, eu estou há quatro, quase cinco anos nessa área e eu ainda procuro. A parte mais, assim, de comunicação, essas coisas não tem problema, né? A parte de marketing, isso eu aprendi muito bem, que é fazer um anúncio legal, fazer... Isso aí eu não tenho problema. Agora, na parte técnica, até hoje, eu ainda preciso ir lá no treinamento que eu comprei e ver o passo a passo para fazer. Para você ver como que é importante você ter conhecimento. E olha que legal, gente. Você que está me ouvindo agora, presta atenção. Olha só. Ele já falou para a gente aqui, ó. Presta atenção, ó. Ele falou que ele tem canal no YouTube, fanpage, que ele não falou, mas eu sei. É verdade. Ele tem, ele tem, olha só, lista de e-mail, tá? Ele tem uma estrutura de lista de e-mail, onde ele captura contatos e manda e-mail com conteúdo, depois indica treinamento. Ele falou que tem o blog dele, onde as pessoas procuram no Google, acham o artigo dele e vê lá, quando acham o artigo, já compram o produto, às vezes, que ele está indicando. Então, você viu a estrutura que ele montou na internet? Se você conseguir montar uma estrutura dessa, você vai ter resultado também. Às vezes, você está pensando, poxa, mas como é que eu começo? Aí que entra o treinamento. Você tem que realmente ter um passo a passo. Ou se não, procura no YouTube. Às vezes, você acha. Mas o problema, eu falo sempre o seguinte, se você quer começar... Vê se você concorda comigo, Diogo. Se você quer começar vendo coisas no YouTube, por exemplo, é a mesma coisa que você pegar um livro. Você pega um livro de direito, que você falou assim, né? O YouTube tem tudo, gente. Tem tudo de graça no YouTube hoje. Só que é o seguinte, você pega o livro de direito, que está lá, da página 1 até a página 500, vai, que é um livro grande, o livro de direito e tal. Você pega, arranca todas as páginas e joga assim, ó. É isso que está acontecendo. Não é? Quando você compra um treinamento na internet, eu sempre falo isso, você não está comprando só informação. Você está comprando tempo. Você está comprando aquele equilíbrio. Você está comprando o passo a passo. E aquilo ali vai fazer você ter resultado. Você se organizar, colocar, ó, eu tenho que fazer isso primeiro, depois eu tenho que fazer aquilo. E a partir desse momento que eu tiver tudo montadinho, o resultado vai vir. Não é isso? Sim, exatamente. Eu sempre falei para o pessoal assim também que tem que saber o passo a passo, onde começa, meio e fim. É igual você falou, a pessoa quer procurar coisa picada na internet, assim, pode até procurar. Mas só que, meu, vai demorar muito para poder entender o que é marketing digital, montar a estrutura da forma correta. Então, assim, na verdade não é nem um gasto quando alguém adquire um treinamento. Na verdade é um investimento, conhecimento. E conhecimento nunca é demais, né? Quando é um conhecimento bom. Conhecimento que a pessoa realmente vai ter resultados. E é uma coisa que eu sempre falo. Pessoal, ó, você adquirindo tal treinamento, igual, por exemplo, a gente fala aqui do Leonardo David, que é muito bom. Então, a pessoa vai ter um treinamento de qualidade e um treinamento que vai trazer para ela conhecimento que vai levar resultados, no caso, resultados financeiros, né, digamos aqui. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Tem que focar em obter conhecimento. E o mais importante também, não deixe de ser um aprendedor. O que eu quero dizer com isso? Se você só aprender e não aplicar, não adianta nada. Se você já comprou algum treinamento, assistindo a nossa entrevista, não adianta você querer comprar outro. Vai fazer o que você está fazendo aí, o que você já comprou, bota em prática aquele, tá? Para de querer também tanta informação. Às vezes até atrapalha. Eu sempre falo o seguinte, que a gente não pode ser simplesmente aprendedores. Aquelas pessoas que aprendem, 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 mas não fazem absolutamente nada. Para você ter resultado, você precisa botar em prática o que você está aprendendo. Se você ficar assistindo as aulas lá só, não adianta nada, né? É verdade. Eu até falo que eu tenho aquela técnica, digamos, de 80-20, né? A pessoa tem que aplicar 80% do que ela está aprendendo e 20% é teoria, assim, só. Ela aprende um pouquinho e vai aplicando tudo. Aplica, 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 né? Então, a maioria das vezes a pessoa só quer estudar, né? E não quer, na verdade, colocar em prática. Às vezes até atenta, mas não coloca de verdade mesmo a prática do que ela está aprendendo no treinamento. Então, é muito importante colocar na prática, sim. Eu mesmo comecei assim. Eu não sabia de nada, aí eu estudava uma aula e colocava em prática. Eu ia colocando, colocando. Assim, no começo é difícil realmente, porque tudo é novo. Tudo é novo. Tudo que é novo é difícil no começo. Só que depois você vai pegando o jeito, aí depois você já vai sabendo a estratégia que funciona mais com você também. E aí depois, quando você tem resultado, você fala, opa, a estratégia deu certo. Então, eu vou replicar ela, escalar ela. Então, é dessa forma que eu comecei. Então, é muito interessante mesmo. Legal. E, Diogo, agora eu queria fazer uma... Não é bem uma pergunta. Eu queria que você desse uma dica para quem está querendo começar agora. Dá o que você acha que a pessoa poderia fazer para realmente conseguir ter resultados, que nem você tem, que nem a gente tem. Sim. Eu dou uma dica para o pessoal começar com o YouTube. Por quê? O YouTube, muitas pessoas falam assim, ah, pode começar com o blog. O blog pode também, só que ele é um pouco mais demorado para você ter mais resultados. E, no caso do YouTube, a pessoa gosta muito mais de ver um vídeo do que ela ler um artigo. Então, se você começar a fazer trabalho com o YouTube, até mesmo é um dos melhores tráfegos orgânicos que eu tenho no meu negócio. Cara, é uma coisa impressionante. Eu tenho vídeos lá de 120 mil pessoas que já visualizaram, sabe? Muitos sabem também que, não sei se o pessoal que está assistindo, mas eu trabalho também com o Mercado Livre. Eu trabalho com Marketing Digital e com o Mercado Livre. E um dos meus vídeos, se não, ou um vídeo que mais tem visualizações, é de Mercado Livre. E lá também eu faço vendas de treinamento também, de Mercado Livre, quem quer começar a trabalhar com o Mercado Livre. Então, é assim, o YouTube é uma ferramenta ótima para quem quer começar e é gratuito. Assim, o pessoal não sabe o poder que o YouTube tem. Exatamente. Eu sou suspeito para falar também, porque eu amo o YouTube. Eu amo demais o YouTube hoje. Vamos dizer assim, o meu potencial está 70% no YouTube, se não for mais, né? Sim. Porque eu gosto demais do YouTube. Então, está vendo, pessoal? O YouTube é gratuito. Aí você está pensando assim, ah, eu não sei fazer vídeo, eu tenho medo. Gente, olha, o Érico Rocha sempre fala uma coisa que você também já falou para mim hoje. É melhor feito que perfeito. Se você ficar pensando o seguinte, ah, eu não sei, eu não vou conseguir, você não vai conseguir mesmo. Se você começar, você vai conseguir. Eu tenho certeza. Ah, eu não tenho câmera, eu não tenho. Você tem um celular com câmera? Pronto, é o que você precisa. Quem não tem celular hoje, né? Todo mundo tem celular, todo mundo tem celular com câmera. Os meus vídeos, gente, agora que eu fiz um upgrade no meu canal, que eu comprei uma câmera mais profissional. Mas se você ver, eu passei aí quase quatro anos fazendo vídeo simplesmente com o meu celular. E olha, tive resultados iguais eu tenho hoje. Então, não tem diferença nenhuma. Claro que isso é um gosto meu. Eu estou querendo mudar para melhorar um pouco. Mas você que está começando, você não precisa disso. Às vezes, até a simplicidade vem demais, sabia? Não é mesmo, Diogo? Às vezes, quando você mostra para a pessoa que não precisa tanto para começar, a pessoa pode se espelhar em você e pode começar até com mais firmeza e comprar o que você está indicando. Sim, sim. Ah, um dos fatos mais reais aqui que a gente está falando é o próprio Leonardo. Cara, a gente vê os vídeos dele lá, o cara é tão simples, tão humilde, que ele começou também gravando lá. Falei, cara, esse cara é tão humilde e tal. E assim, ele começou a mostrar os resultados legais. E é igual que a gente tinha conversado aquela vez, que às vezes a humildade, às vezes pode se tornar um gatilho mental também. A pessoa olha lá e fala, pô, o cara é igualzinho a mim, cara. O cara é simples, igual a mim também. E ele conseguiu. Então, eu também consigo. E se ele conseguiu, eu também consigo. E aí, é exatamente isso, pessoal. Vocês também conseguem. É isso aí que a gente quer passar, né? Que assim, você não precisa ter equipamentos. É igual o Wesley falou, futuramente você vai dar um upgrade nos seus equipamentos. Só que assim, eu também comecei com o meu celular. Se você viu meus primeiros vídeos lá no meu canal, é assim. Tipo, era uma coisa assim que era muito simplão mesmo. Mas eu tinha resultados mesmo assim. Então, não faça com que isso seja um empecilho pra você, uma pedra aí no seu empreendimento. Mas coloque em prática. É melhor feito do que perfeito. Legal. Olha, Diogo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, tá? Gente, você que assistiu até agora, o canal do Diogo, do YouTube, vai estar aqui na descrição do meu vídeo, tá? Então, visita lá o canal dele também depois, se inscreva no canal dele. Eu acredito que se você esteja assistindo esse vídeo pelo canal do Diogo, que ele vai postar essa entrevista lá também. Sim. Eu acredito que o meu canal vai estar também aí embaixo. Se você quiser visitar o meu canal e se inscrever no meu canal, se você não estiver assistindo pelo meu canal, obviamente, se inscreve lá também. E assim, Diogo, hoje então, vamos pra parte de, realmente, de indicar algo pra pessoa de qualidade. Indica dois treinamentos pro pessoal aí que, assim, não que você tenha que começar os dois pra ter resultado, mas quais são os dois treinamentos que você indicaria hoje pra que a pessoa começasse a ter resultado no marketing digital, treinamentos sérios que você realmente confia e acredita que você fez? Sim. Ó, dois treinamentos que eu fiz, no caso, que eu confio, eu ofereço pra todo mundo. Pessoas, assim, que não têm as condições de... Eu vou falar dois. Um que é de valor médio e outro um pouquinho maior, mas os dois são muito bons. O primeiro é do Leonardo David. Esse é um curso que ele explica de uma forma muito simples e usa também o YouTube, que eu falo aqui também pra vocês. O YouTube dele é o Forte também. Então você pode fazer tanto o afiliado orgânico, que é do Leonardo David, e o outro também que eu indico fortemente, que eu sempre falo pro pessoal, que é um treinamento, eu digo, a faculdade do marketing digital, é o Fórmula Negócio Online. É esse aí, eu falo assim, é uma faculdade do marketing digital. Eu aprendi também do zero também lá. Então é esses dois. O Fórmula Negócio Online é um pouquinho mais carinho, porém, ele tem um curso muito completo. O do Leonardo David é busca de resultados rápidos, mas também é completo, de uma certa forma. Só que o do Fórmula Negócio Online ele é bem detalhado mesmo, você é passo a passo, clique a clique mesmo. Então é esses dois cursos que eu indico fortemente pra minha audiência, sempre indico. Legal, o link dos cursos estarão na descrição do vídeo. Então clica lá pra você começar e arrebentar nas vendas que nem a gente tá, pessoal. Eu espero que você... Isso aí, galera. E assim, qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário aqui embaixo. E muito obrigado de coração pela entrevista aí, viu, Diogo? Nada, que é isso. Eu que agradeço, Wesley. É um prazer conversar com você. E até vou falar uma coisa que antigamente eu olhava vocês lá na internet, né? Falei, cara, esses caras aí devem ser os top players do Brasil e tal. Mas só que não, aí eu conversei com você, assim, conversei com os caras, comecei a conhecer. E são pessoas simples, pessoal. Sabe? São pessoas simples. Então, assim, dá pra todo mundo, tem mercado pra todo mundo. Não tem esse negócio de, ah, tá concorrido. Tá concorrido, tá inchado, tá inflado. Não, tem mercado pra todo mundo. Quem souber aplicar da forma correta, vai dar certo sim. Com certeza. Gente, um grande abraço pra vocês. Não esqueça de ver aqui na descrição do vídeo os cursos que a gente tá indicando pra você. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.